Chegamos! É isso aí, chegamos, estamos mais uma vez aqui, olha só, tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Bom, espero que a gente tenha um momento muito bacana nessa aula de muito aprendizado, né? Vamos aí viajar um pouco, né? Por esse fantástico universo chamado matemática, é isso aí, né? E essa aula de matemática é para você que é estudante do nono ano, beleza? Bom, então vem comigo, pois é, o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tem pele branca, o cabelo é preto, no momento, vestido uma camisa cinza, sem estampas, por cima, um jaleco branco e aqui atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, com as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula, né? Tá escrito ali na tela e tem a ver com algo que a gente já começou a fazer na aula anterior a essa. Olha só que bacana, pois é. Então, pensando nisso, eu quero fazer rapidinho com você um exercício de memória, certo? Como é que vai ser esse exercício de memória? Bom, na próxima tela vão aparecer imagens e essas imagens têm a ver com coisas que a gente viu, que a gente estudou na aula anterior, certo? E aí, com base nessas imagens e com as lembranças que você tiver aí dessa aula anterior, tá? Você vai relembrar qual é o tema que a gente está estudando, tá bom? Certo? Vamos às imagens. Olha só, aqui estão as imagens, tá? Então, o nome do tema é. Então, está aparecendo ali a imagem de alguém, né? Um homem. Que homem é esse? Que personagem é esse? Está aparecendo ali também uma sentença matemática. Bom, 30 segundos, olha só, contando na tela. Quando der o 30 ali, a gente para e aí a gente divulga qual é o nome desse tema, que é o tema que, de novo, vai aparecer aqui nessa aula, tá bom? E aí, olha só essas imagens. Vamos até o 30, já que foram 30 segundos. Vem comigo. É isso aí. Pois é. Quem é aquele personagem da imagem, né? Quem lembra o nome dele? Diofanto, né? Diofanto de Alexandria. Foi considerado o pai de uma área da matemática. E essa é a área, né? Esse é o tema que a gente está estudando, né? É a álgebra. Pois é. Lembra do Diofanto? Foi considerado o pai da álgebra. Primeiro matemático que começou a usar símbolos para fazer cálculos, né? E olha só que bacana. E dentro desse tema álgebra, na última aula, o que a gente acabou estudando foi a parte de equação do primeiro grau, tá? E aqui nessa aula a gente continua, certo? Com esse tema aí, com esse conteúdo, com esse objeto de estudo da matemática e que pode ser muito útil, né? Pode servir para que a gente use em situações que possam aparecer no nosso dia a dia. Certo? Então vem comigo, vamos lá, porque eu quero fazer um momento aqui para a gente relembrar, para a gente rever, tá? Coisas que a gente viu na aula anterior e que vão servir para a gente estudar o que a gente tem para estudar nessa aula. E esse momento de revisão é muito bacana porque ele nos ajuda, tá? E é dessa ajuda que a gente precisa para poder avançar, tá bom? Beleza. Mas para fazer essa revisão, eu quero antes, né? E já mexer com a sua mente, perguntando qual dessas sentenças é uma equação do primeiro grau, né? E aí a gente, achando ali a equação do primeiro grau, vamos rever o que a gente viu nas aulas, na aula anterior, tá? Então é a y mais 3 igual a 5 na opção A, é 5x menos 4 na opção B, ou é 2x elevado a 2, que a gente lê 2x ao quadrado igual a 32 na opção C, qual dessas três sentenças é uma equação do primeiro grau, eu vou te dar 30 segundos para você escolher uma daquelas opções. Você pode estar tentando lembrar, né? Da aula anterior, onde a gente viu o que é uma equação do primeiro grau, olha só. Baseado, né? Em uma situação que também a gente viu sobre o diofanto de Alexandria, né? Tempo, e aí? y mais 3 igual a 5 é uma equação do primeiro grau? 5x menos 4 é uma equação do primeiro grau? Ou 2x elevado a 2, 2x ao quadrado igual a 32, é uma equação do primeiro grau? Resposta, opção A. y mais 3 igual a 5, nota 10 para você, porque eu tenho certeza que você acertou, tá bom? Essa é a equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma sentença algébrica, significa que tem letra, tá? E dentro dessa sentença tem uma igualdade, olha só. Sentença algébrica, olha a letra para representar isso. E tem uma igualdade, tá bom? Então, 5x menos 4 é uma sentença algébrica, mas não tem igualdade, não é equação. Equa significa igual. E 2x elevado a 2 igual a 32 é uma sentença algébrica, tem o igual, só que não é do primeiro grau. Então, essa na letra C é do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o expoente da letra é 2, segundo grau. O y não tem expoente, quando não tem expoente, na verdade, é porque o númerozinho que fica aqui em cima, né? O expoente é o número 1, por isso que é do primeiro grau, certo? Então, um pouco mais de detalhe sobre a equação do primeiro grau. Então, relembrando agora, coisas que a gente viu na última aula, certo? Na aula anterior a essa. E essas coisas vão servir para o conteúdo da nossa aula. O que é que a gente viu lá? A gente teve um enigma, você lembra desse enigma? E esse enigma foi um enigma escrito no túmulo de Diofanto de Alexandria após a sua morte. Pois é, conta a história. E lá dizia o seguinte, olha só. Aqui, Jás, o matemático, que passou um sexto da sua vida como menino. Um dozeavos da sua vida passou como rapaz. Depois viveu um sétimo da sua vida antes de se casar. Cinco anos após nascer o seu filho com quem conviveu metade da sua vida. Então, esse foi o enigma, né? Completando. Depois da morte de seu filho, sofreu mais quatro anos antes de morrer. E a gente viu que dentro desse enigma, a idade que representa o tempo de vida de Diofanto ou a idade que ele morreu era um valor desconhecido. Vou voltar aqui rapidinho. Não diz aqui quanto tempo ele viveu. Ó, um sexto da sua vida, um dozeavos da sua vida, um sétimo da sua vida. Cinco anos após de casado nasceu o filho dele. Ele viveu com esse filho metade da sua vida. Depois sofreu mais quatro anos antes de morrer. Em nenhum momento é dito a idade dele. É um valor que a gente não conhece. É um valor desconhecido. E a gente viu, usando a álgebra, que esses valores desconhecidos a gente pode usar uma letra para simbolizar, para representar esses valores desconhecidos. Nesse caso, o tempo de vida de Diofanto. Tá bom? E aí, pensando nisso, a gente conseguiu escrever uma sentença. E essa sentença era a sentença que permitia a gente calcular essa idade que Diofanto morreu. Então, olha só o que a gente viu aqui na aula anterior, tentando escrever a sentença que representa a forma de calcular a idade que Diofanto morreu. Então, a idade que ele morreu, grifando ali de verde, significa, é igual, né, o tempo de vida dele, tá, o tempo de vida dele vai até o período, né, até o dia da morte dele. E esse tempo de vida era um valor, né, que era desconhecido. E esse valor desconhecido a gente representou usando a letra X. Muito embora a gente pode usar qualquer letra, certo? Então, esse foi o começo do nosso raciocínio. Então, a gente escreveu ali que X é igual, né, a idade de Diofanto é igual à soma de todos os períodos da vida dele que aparece no enigma. Então, eu vou pegar um sexto da vida dele que ele viveu como menino, tá, ou seja, a idade dele vai ser essa parte da vida dele, mais as outras partes da vida dele, tá, então, como é que eu escrevi um sexto da vida dele, né, um dozeavos da vida dele, depois, um sétimo da vida dele. Bom, tudo isso precisava ser escrito de uma forma, né, que a gente conseguisse escrever na soma dessas fases da vida dele e a soma dessas fases da vida dele iria dar o total da vida dele, né, ou seja, o total da vida dele é até aonde, né, até a idade que ele morreu, tá? Então, tá grifando ali no texto as fases da vida, né, de Diofanto e todas essas fases dá o tempo de vida dele, certo? Bom, depois de grifadas essas fases, a gente foi escrevendo uma por uma dentro da soma, né, então, por exemplo, vamos lá, como eu vou escrever um sexto da vida dele, né, um sexto é a fração um sexto, só que é um sexto da vida dele, a gente não sabe qual é a vida dele, o tempo de vida dele, a gente chamou de X, X, então é um sexto de X, a gente escreve assim, ó, um sexto com X do lado, isso significa um sexto de X, né? Depois, mais, né, a outra fase da vida dele, um dozeavos da vida dele, do tempo de vida dele, um dozeavos é a fração um dozeavos, um dozeavos do tempo de vida dele, é um dozeavos de X, como a gente escreveu na tela, mais a outra fase da vida dele, que foi um sétimo do seu tempo de vida, ou seja, um sétimo é a fração um sétimo, um sétimo do seu tempo de vida é um sétimo de X, porque esse tempo de vida a gente está chamando de X. Depois, se passaram mais cinco anos, né, depois que ele casou, se passou mais cinco anos, então a gente vai colocar ali apenas mais cinco, e, né, mais uma fase da vida dele, que foi o período que ele viveu com o filho dele, foi metade da sua vida, metade a gente representa com a fração um meio, um por dois, metade da vida dele, vai ser metade de X, porque X está representando o tempo de vida dele, e para terminar de escrever a sentença, né, depois que ele viveu esse período com o filho dele, ele continuou mais quatro anos vivo e depois morreu, né, então toda essa sentença que a gente escreveu, a gente viu que isso daí era uma equação, né, equação é uma sentença algébrica, onde essa sentença algébrica tem uma igualdade, e se for do primeiro grau, né, o expoente, o numerozinho lá de cima da letra não aparece, e quando não aparece é o número um, por isso que é do primeiro grau, tá bom? Então isso, esse pensamento, a gente construiu na aula anterior, ok? Mas eu quero propor que a gente continue pensando nessa mesma situação, só que agora a gente vai resolver essa equação para descobrir qual foi, né, a idade que Diofanto morreu, qual foi a idade do tempo de vida dele, tá? Então agora é muito importante você ter aí o seu caderno que você usa para estudar matemática, lápis e borracha ou caneta, né, porque é o momento de a gente fazer rascunho, tá, registrar as nossas anotações, e isso nos ajuda, é, dentro do que a gente chama de processo de aprendizagem, tá bom? Então a gente precisa responder essa pergunta, ó, com quantos anos morreu Diofanto de Alexandria, para isso a gente vai resolver aquela equação que a gente montou, né, que a gente montou, que a gente escreveu sobre o enigma que estava escrito no túmulo de Diofanto, como conta a história, tá? Então bora, vamos rascunhar, é momento de escrever de novo, olha só, vem comigo, né? A gente já tem a equação, tá ali, para a gente achar com quantos anos ele morreu, a gente tem que encontrar o valor de X, porque X representa essa idade que ele morreu, tá? A gente vai usar operações fundamentais, adição, multiplicação, subtração e divisão, tá? E a gente precisa respeitar a igualdade. Olha só, daquele lado da igualdade, eu vou deixar só o 5 e o 4, porque o 5 e o 4 não tem X. Aquelas outras coisas que tem X, eu quero fazer virar 0, porque se eu fizer virar 0, daquele lado da igualdade só vai ficar o 5 mais o 4 que não tem X, certo? Mas como eu vou fazer essas coisas virarem 0? Só se eu fizer assim, ó, essas coisas menos elas mesmas. Se eu fizer 1 sexto de X menos 1 sexto de X, isso dá 0. 1 número menos ele mesmo dá 0, tá? Então a gente vai seguir por esse caminho. Se eu quiser, né, como eu quero fazer 1 12 avos de X virar 0, só se eu fizer 1 12 avos de X menos ele próprio, menos 1 12 avos de X, isso dá 0. 1 número menos ele mesmo dá 0. Da mesma forma, como eu quero fazer virar 0, né, o 1 sétimo de X. Então eu faço 1 sétimo de X menos 1 sétimo de X. E a última coisa que aparece com X ali, daquele lado da igualdade, onde tem o 5 e o 4, é o meio de X, que para virar 0, só se eu fizer ele, 1 meio de X menos 1 meio de X. Aí vai dar 0. Bom, então o que é que a gente vai fazer, né? A gente precisa colocar esse menos 1 sexto de X, menos 1 12 avos de X, menos 1 sétimo de X e menos 1 meio de X. A gente precisa colocar isso dentro da equação para conseguir fazer aquelas coisinhas ali virarem 0. Só que tem um detalhe, quando a gente colocar isso do lado direito da equação, a gente tem que colocar tudo isso do lado esquerdo, porque é uma igualdade. Se a gente coloca alguma coisa de um lado, do outro lado tem que colocar a mesma coisa para fazer com que seja igual, para fazer com que a igualdade seja verdadeira. Então, menos 1 sexto de X vai aparecer do lado esquerdo, onde estava o X, menos 1 12 avos de X também, menos 1 sétimo de X, menos 1 meio de X. Do outro lado, quando eu jogar, tudo ali dentro a gente já sabe que vai dar 0, porque vai fazer 1 sexto de X menos ele mesmo, 1 12 avos de X menos ele mesmo, 1 sétimo de X menos ele mesmo e 1 meio de X menos ele mesmo. Tudo isso vai dar 0. Então, daquele lado só vai sobrar 5 mais 4. Só que 5 mais 4 é uma operaçãozinha que a gente faz facilmente e descobre que dá 9. Então, a gente pode trocar aquilo ali logo por 9. Agora, como resolver isso daí? Do lado esquerdo, a gente tem subtração, difrações e os denominadores, que são a parte de baixo, são diferentes. Para a gente conseguir fazer essa subtração com frações, os denominadores ali embaixo precisam ser o mesmo. Então, no X que não tem denominador, a gente pode colocar 1, porque X dividido por 1 volta a ser X. Então, quando eu coloco aquele 1 ali, eu não estou mudando nada. E todos aqueles denominadores precisam ser os mesmos. tem a forma de encontrar isso pelo MMC daqueles denominadores 6, 12, 7 e 2. Ou tem outra forma que é tentar sair multiplicando essas frações por algum número de forma que lá embaixo apareça o mesmo número. A gente chama isso de frações equivalentes, né? Achar frações equivalentes a todas aquelas ali para que tenham o mesmo denominador. Para que o número de baixo fique sendo o mesmo, tá? Então, eu fui tentando e encontrei o seguinte. Se eu multiplicar a primeira por 84, em cima e embaixo. A segunda por 14, em cima e embaixo. A terceira por 7, em cima e embaixo. A quarta por 12, em cima e embaixo. E a última, que é menos meio de X, multiplicando por 42, tá? Quando eu fizer todas essas multiplicações ali embaixo, em todas, vai virar 84. Como é que eu descobri isso? Encontrando o menor múltiplo comum entre 2, 6, 7 e 12. Então, fazendo as multiplicações que eu coloquei, 84 lá em cima, né? 84 e embaixo, 1 vezes 84, 84. Acompanhado do X, tá? Isso é importante. Na outra, 1 vezes 14, 14. 6 vezes 14, 84. X, né? Na outra, 1 vezes 7, 7. Lá embaixo, 12 vezes 7, 84. Acompanhado do X. Depois, 1 vezes 12, 12. Lá embaixo, 7 vezes 12, 84X. É por último, 1 vezes 42, 42. Embaixo, 2 vezes 42, 84. Acompanhado do X, isso é igual a 9. Como tudo lá embaixo já está igual, galera, tá? A gente só precisa repetir essa parte de baixo, que é 84, e fazer as subtrações com uma parte de cima. Fazer 84, menos 14, menos 7, menos 12 e menos 42, acompanhado do X, tá bom? Esse X, a gente precisa sempre estar escrevendo ele. Então, 84, menos 14, menos 7, menos 12, menos 42, dá um resultado de 9. Então, ficou 9, 84 avos de X. 84 ainda não sai dali. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Eu preciso só do X, eu preciso encontrar o valor do X. Então, aquele 84 lá embaixo, a gente pode fazer o seguinte. Do lado esquerdo, a gente pode multiplicar por 84, tudo que está do lado esquerdo, que é o 9, 84X. Porque se eu fizer isso, vai acontecer uma coisa interessante. E do outro lado, eu vou multiplicar por 84 também, vai ficar o 9 que estava lá, vezes 84. Quando eu multiplico 84 do lado esquerdo e do lado direito, eu continuo mantendo a igualdade ali. O que está do lado esquerdo, continua sendo o que está do lado direito. Então, do lado esquerdo, fazendo em cima 84 por 84, dividido, 84 dividido por 84 dá 1, fica 1 vezes o 9X que sobrou. Uma vez o 9X que sobrou, é o próprio 9X. Do outro lado, 84 vezes 9, dá 756. Multipliquei 84 dos dois lados, continua sendo igual. O objetivo era fazer com que a divisão de 84 por 84 do lado esquerdo desse 1. Agora, eu tenho 9 multiplicado por X para dar 756. Ou seja, para eu encontrar o valor de X, basta fazer 756 dividido por 9. Só que eu vou dividir por 9 dos dois lados. Se eu faço isso em uma igualdade, continua sendo igual o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito. Do lado esquerdo fica 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes o X é o próprio X, porque multiplicar por 1 o resultado é a outra coisa que você está multiplicando. E no final, dividindo 756 por 9, fazendo essa divisãozinha aí, a gente vai finalmente descobrir qual é o tempo de vida de Diofanto, qual é a idade que Diofanto morreu. E fazendo a divisão, a gente descobre que Diofanto morreu com 84 anos. Esse foi o tempo de vida de Diofanto. Tá bom? Então, a gente resolveu essa equação usando o princípio da igualdade. Se a gente soma uma coisa de um lado, soma a mesma coisa do outro para manter a igualdade. Ou se a gente subtrai alguma coisa de um lado, subtrai a mesma coisa do outro para manter igual. Da mesma forma, se a gente multiplicar de um lado, multiplica pela mesma coisa do outro para manter igual. Ou se a gente divide de um lado, divide a mesma coisa do outro para manter igual. Fazendo essa brincadeira, a gente consegue resolver equações do primeiro grau. Tá bom? Bacana. Então, é isso aí. Bom, mas será que ficou alguma duvidazinha? Calma, não tem problema. As dúvidas podem acontecer e elas são normais quando a gente está aprendendo alguma coisa. O que você pode fazer? Se você está vendo essa aula pela TV, depois, em um outro momento, você pode voltar a ver essa aula lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação Municipal de Educação de Feira de Santana. Abre o YouTube, acessa o YouTube, procura Seduc Feira de Santana. Quando você achar esse canal, procura a playlist de matemática do nono ano. E lá você busca essa aula. E aí você pode assistir, pausando, né? Para ir fazendo anotações. Caso não tenha entendido alguma parte, você volta no vídeo. Olha só que bacana. Certo? Então, beleza? Show de bola? É isso aí. Vamos que vamos, né? Porque matemática é show, tá bom? Acredita nisso. E para finalizar, vamos avaliar o que é que você conseguiu aprender dessa aula. Mas é você avaliando você mesmo, né? A gente chama isso de autoavaliação. Com um gravador de áudio de um celular, você pode fazer o seguinte. Gravar um áudio comentando sobre o que você mais gostou da aula. Por quê? Para você escolher o que você mais gostou, você vai precisar lembrar de momentos da aula. Olha só. E nesse lembrar de momentos da aula, né? É os momentos que você vai perceber. Onde você teve mais dúvida, onde foi mais fácil, onde foi mais simples, né? E isso aí vai estar ajudando dentro, né? Do que você precisou aprender aqui nessa aula. Tá bom? Bacana. Então, eu espero, né? Nós esperamos que você tenha curtido essa aula. Nós curtimos bastante, tá? E já ficamos aí ansiosos, né? Também pela nossa próxima aula. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Desde já até a próxima, tá? Não esquece. É o nosso lema. A gente vai acreditar nisso. Eu vou começar e você vai terminar. Beleza? Então, matemática não é problema. Matemática é... É isso aí. Até a próxima. Bye, bye.